A primeira providência no estudo do movimento, e sem essa providência é praticamente impossível estudar o movimento dos objetos. Essa providência é escolher um referencial. A partir da escolha de um referencial, temos agora que tomar uma outra providência. E esta providência é escolher coordenadas. Vamos estabelecer uma distinção entre referenciais e coordenadas. Uma vez escolhido um referencial, eu posso escolher muitas coordenadas. Então, o conceito de referencial é importante porque a gente quer, no caso da mecânica, e esse é o problema central da mecânica, determinar a posição de um objeto no espaço. Claro que essa posição depende do instante de tempo. De forma que, numa queda de um objeto, por exemplo, A nossa preocupação é saber a posição de um objeto num determinado instante de tempo. Ora, estamos bastante habituados com referenciais. Quando viajamos ao longo de uma rodovia, a rodovia é o referencial. Os marcos de quilômetros nós podemos identificar com as coordenadas. Ora, utilizar um referencial é muito importante porque o próprio conceito de movimento é um conceito relativo. Depende do referencial. De acordo com esse vídeo que a gente está observando agora, nós temos as caixas num barco e, nesse referencial do barco, as caixas estão em repouso. Portanto, alguém, vendo o barco em movimento, vê as caixas em movimento. Portanto, o movimento é um conceito que depende do referencial. Daí a relevância desse conceito. No estudo da mecânica, nós fazemos uso de conceitos da geometria. Esse é um ponto importantíssimo, que se entenda. Que conceitos são esses? Pontos. Nós podemos utilizar pontos como referenciais. Podemos também utilizar retas. Sim, vamos utilizar três retas, por exemplo. Nós podemos utilizar segmentos de retas. Inclinação de retas, como referenciais. Agora estou falando de ângulos. Eventualmente, podemos utilizar também superfícies. Portanto, na formulação da mecânica, nós fazemos uso de referenciais como sendo elementos da geometria. Dado um referencial, o nosso problema agora é de estabelecer as coordenadas. É uma regra que nós devemos estabelecer para que, a partir do referencial, nós possamos determinar a posição de um objeto. Estamos, então, aqui estabelecendo uma distinção clara entre referencial e coordenada. Por exemplo, três pontos. Estou falando de pontos. Três pontos. Isso é que lembra um pouco aquela história do mapa do tesouro. Onde a gente, de certa maneira, indica pontos para encontrar onde está o tesouro. No pleno, eu posso utilizar três pontos. São ou é o referencial ou é um referencial. Agora, para eu encontrar um objeto, eu agora preciso das coordenadas. As coordenadas aqui, nesse caso, são as distâncias a cada um desses três pontos. Então, se eu especificar as coordenadas, as distâncias até esses três pontos, eu determino a posição de qualquer objeto no plano de acordo com esse vídeo que estamos mostrando agora. Esse é apenas um exemplo que nós estamos dando. Em três dimensões, o que é um referencial? Por exemplo, um referencial pode ser, como indicado nesse vídeo, três eixos quaisquer, desde que os três eixos tenham um ponto em comum, que chamamos de origem. origem do referencial. Então, três eixos servem. É claro que eu preciso de pontos materiais para especificar a origem do referencial, as direções dos eixos. Agora, o referencial mais utilizado na mecânica é este referencial aqui. O que é esse referencial? Um ponto, e é muito importante que a gente entenda isso. Nós temos aqui um ponto denominado origem do referencial, e agora, três eixos ortogonais entre si, passando por esse ponto. Veja, estou usando aqui elementos da geometria. Um ponto, origem do referencial, e, finalmente, três eixos ortogonais entre si. Esse referencial é o referencial mais importante na mecânica. E vamos fazer uso dele continuamente. E é importante que a gente entenda que temos três eixos que vamos designar por eixo Z, eixo Y e eixo X. Três, digamos, segmentos de reta orientados. Vamos depois falar sobre a questão da orientação. Agora, a partir do referencial cartesiano, eu posso introduzir um número quase que infinito de coordenadas. As coordenadas mais utilizadas no estudo da mecânica, e todo o problema de mecânica, na realidade, é um problema de determinar as coordenadas de um ponto como função do tempo. Então, esse é o conceito central na mecânica. É um conceito cinemático, na realidade. Coordenadas. Nós trabalhamos na mecânica com umas coordenadas cartesianas, e tenho aqui uma figura de um objeto que se movimenta, mas se movimenta ao longo de uma reta. Chamamos esse tipo de movimento de movimento unidimensional. Como é que nós podemos determinar a posição de um objeto ao longo de uma reta? A ideia é bastante simples. O que nós fazemos é... Temos aqui uma reta. Agora, nós devemos escolher um ponto de origem. Um ponto de origem. E agora devemos orientar esta reta. De tal maneira que os pontos que estiverem à direita, seguindo esta orientação, vão receber um sinal positivo. E os pontos que estiverem à esquerda, da origem, no sentido contrário ao da orientação escolhida, porque é uma questão de escolha, Então, as coordenadas destes pontos aqui receberão um sinal negativo na frente. E agora, para a gente especificar a coordenada X, nós dizemos que X é igual a mais D, quem é D? Ora, D é a distância deste ponto até a origem. Ou X, se o ponto estiver à esquerda, X é igual a menos D. Portanto, de acordo com este exemplo aqui, nós devemos, para especificar a posição deste besouro que se move, o que nós devemos fazer? Primeiramente, escolher um ponto como ponto de origem do referencial. Este é o primeiro passo. Primeiro, eu preciso escolher a origem do referencial. Por isso, nós indicamos aqui com a letra O, a origem. Colocamos a origem na flor. É só para lembrar que eu preciso ter pontos materiais para eu colocar a origem do meu referencial. Estou falando aqui de um movimento em uma dimensão. Tenho aqui, portanto, a reta. E o segundo passo agora é orientar. Eu posso orientar tanto para a esquerda quanto para a direita. Porque essa questão da orientação é arbitrária. Ora, tendo orientado, nós agora sabemos que os pontos à esquerda, já que orientamos para cá, estes pontos têm coordenadas positivas. E estes pontos aqui têm coordenadas negativas. E isso é muito importante que se entenda o conceito de coordenadas negativas. É claro que tudo tem a ver com a escolha da origem do referencial. Ora, agora medimos distâncias. Digamos que a distância deste ponto aqui é 1 metro. Então, esta coordenada deste ponto é igual a 1 metro. Ora, o objeto que se move naquele instante de tempo está a 2 metros da origem do referencial. Mas veja que orientamos o referencial para a esquerda. Portanto, a coordenada X é igual a menos 2 metros. É claro que poderíamos ter adotado um outro ponto de origem. As coordenadas de cada ponto ao longo da reta mudam. À medida em que eu faço uma mudança em relação à escolha das coordenadas. Mas, de qualquer maneira, a localização do ponto vai se dar com a mesma precisão deste caso aqui. Ora, vamos agora à situação de um ponto localizado no plano. Nesse caso, fazemos questão de explicar. Eu tenho aqui um plano que coincide com o plano da lousa e eu posso escolher qualquer ponto como origem do meu referencial. E agora, fazemos passar por este ponto, que é a origem do referencial, duas retas. Este eixo chamamos de Y e este eixo aqui nós chamamos de X. tal qual nós temos aqui nessa figura. Temos aqui um piso, o canto fica adotado como sendo a origem deste referencial. E agora, como é que nós determinamos as coordenadas de um ponto qualquer aqui? Simples. Primeiramente, nós passamos por este ponto uma reta ou um segmento de reta paralelo a este eixo Y até encontrar o eixo X. Portanto, a coordenada X deste ponto, porque este ponto tem coordenadas X e Y. A coordenada X deste ponto é exatamente a coordenada deste ponto ao longo do eixo X, onde agora eu adoto a convenção para o eixo X. E com respeito ao eixo Y, o procedimento é análogo, nós fazemos passar por este ponto uma reta ou um segmento de reta e esta reta é paralela ao eixo X até encontrar o eixo Y. E esta aqui, portanto, é a coordenada Y do ponto P. porque para este ponto aqui eu adoto para o eixo Y a mesma convenção do caso anterior. Então, se nós temos aqui dois objetos ou dois pontos P1 e P2, o que nós fazemos é então traçar um segmento de reta ou uma reta paralela ao eixo Y até encontrar o eixo X e esta aqui é a coordenada X2 do ponto P2. Esta aqui é a coordenada X1 do ponto P1 e esta aqui é a coordenada Y1 do ponto P1 e esta é a coordenada Y2 do ponto P2. a gente pode ver isso numa animação para entender isso de uma forma um pouco melhor. E agora qual é a situação em três dimensões? Bom, no caso de um ponto em três dimensões devemos usar três coordenadas são as coordenadas cartesianas. As coordenadas de um ponto P em três dimensões elas são especificadas da seguinte forma. Aqui eu tenho uma animação e essa animação é muito útil para a gente entender isto mas de qualquer maneira vamos fazer aqui um pouco mais devagar. Eu tenho aqui então um três eixos ortogonais entre si esse eixo eu chamo de eixo Z esse eixo eu chamo de eixo Y e finalmente esse eixo aqui eu chamo de eixo X. Tenho portanto aqui um referencial é claro que esse ponto aqui é o ponto de origem do meu referencial e agora digamos que aqui eu tenha um ponto qualquer do espaço. Esse ponto ele tem coordenadas cartesianas X Y Z e agora o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar eu construo um plano paralelo ao plano XY até encontrar esse eixo e esta aqui é a coordenada Z desse ponto. Agora eu traço uma reta paralela ao eixo Z até encontrar este plano XY e agora as coordenadas X e Y são as coordenadas deste ponto aqui. Portanto essa aqui é a coordenada Y e finalmente essa aqui é a coordenada X. É assim que nós definimos as coordenadas cartesianas XY e Z em três dimensões. Ora podemos também fazer uso uma vez adotado um referencial fazemos uso de outras coordenadas. Uma das mais populares são as coordenadas polares. As coordenadas polares são as coordenadas ρ e φ é bom que a gente entenda isso onde ρ é igual a raiz quadrada de X2 mais Y2 estou falando aqui de coordenadas de um ponto no plano e a coordenada φ é igual ao arco cuja tangente é igual a Y dividido por X. De forma que eu tenho aqui uma maneira formal de escrever as expressões para essas duas coordenadas ou de uma outra forma eu posso escrever que X é igual a ρ vezes cos φ e Y é igual a ρ vezes seno φ essas são as coordenadas polares vejam com o mesmo referencial eu posso agora introduzir outras coordenadas e aqui eu tenho as coordenadas x y bem como as coordenadas ρ φ φ portanto é a inclinação desta semirreta com respeito ao eixo x e ρ é a distância do ponto até a origem de acordo com essa animação muito obrigado pela atenção e até a próxima aula e aí Abertura Abertura